Então, olha, agora a gente vai fazer a parte que vem pra trás e vai amarrar, né? Eu escolhi a minha parte da frente, como é carreira de ir e volta, né? É tudo igual, mas eu escolhi, olha, a minha primeira carreira que tá de frente pra mim, tá? Que é essa aqui, esse lado, pra ser o meu lado direito. Então, também aqui a gente vai trabalhar em carreira de ir e volta, mas é bom você escolher em algum lado. Aí, eu amarrei a minha linha bem aqui, ó, tá? Vou iniciar daqui pra cá. Se eu escolhesse esse lado aqui, eu ia amarrar bem aqui, daqui pra cá, tá? Eu vou conferir aqui a primeira até a décima terceira, que é aquela antes das diminuições, tá? Então, aqui também eu vou fazer desse jeito, olha. Amarrei a minha linha, aí eu insiro aqui, ó. Opa, tá pegando os dois. Insiro, faço um pontinho, mais uma, esse pontinho já vou conferir agora com uma correntinha, tá? Porque eu já tinha dado nó, então fica um, dois, três, que equivale a um ponto alto, dou a laçada e mais um ponto alto dentro desse ponto alto aqui, ó. Aqui tem vários pontos altos, né? Dou a laçada e faço novamente os dois pontos altos, ó. Então, vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto desse, até chegar na décima terceira carreira. Tá? Aqui. Vamos fazer e já volto. Então, olha, prontinho. Fiz e ficaram 26 pontos altos, né? Aí, agora, a gente vai fazer diminuições como a gente fez aqui, tá? A única diferença é que a gente só vai usar dois pontos altos, tá? Então, eu puxo aqui a minha laçada, dou a laçada, venho no próximo, insiro, tiro aqui a primeira e tiro tudo. Aí, o restante é só fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Então, a gente chega até aqui, não tem diminuição desse lado, que é a parte de baixo do crópede. Só tem diminuição aqui, tá? Outra coisa é que vocês já sabem diminuir, né? Então, é só chegar aqui, vira, volta, sobe as três correntinhas, volta normal, sem diminuição. E quando for diminuir, é fazer igualzinho as diminuições que eu fiz aqui. Só que com apenas dois pontos altos, ok? Então, vamos fazer e daqui a pouco a gente volta. Então, olha, resolvi vir mostrar pra vocês como fazer essa diminuição também aqui, pra não ter erro. Então, olha, faltando apenas os dois últimos pontos altos. Esse aqui e aquele que foram fechados juntos, né? Na carreira anterior, eu dou a laçada, venho aqui, primeiro faço assim, ó. Tiro duas laçadas, fico com duas na agulha. Vou no próximo, insiro aqui, ó. Tiro duas, tiro todas juntas. Também formando apenas um. Ok? Aí, viro e faço de novo daquele jeitinho. Puxo a laçadinha, insiro aqui no próximo, tiro duas, tiro tudo junto. E assim por diante. Tá? Fazendo sempre só desse lado aqui. Desse aqui é pra fazer retinho. Ok? Vamos fazer e daqui a pouco a gente volta. Então, olha, tá desse jeitinho aqui. Eu fiz até ficarem aqui seis pontos altos, tá? Minha última diminuição tá aqui, ó. Aí ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí agora eu não vou mais diminuir, tá, gente? Eu já vou direto com esses seis pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Laçada. Mais um. Outro ponto alto, ficando três. Quatro. Cinco. E seis. Ok? Aí é só seguir agora. Seis pontos altos sobre cada ponto alto. Ida e volta, tá? E vê aí quantas carreiras você precisa pra tá fazendo ou um nó, ou um laço atrás. Fica a seu critério. Só que antes de você arrematar a linha, eu quero que quando você termine a sua carreira, tiver no finalzinho, que tiver terminado, você não corte a linha, tá? Que eu vou voltar pra gente tá fazendo o nosso acabamento com a mesma linha logo aqui, tá? Então, vamos fazer nossas carreiras e daqui a pouco a gente tá de volta. Então, olha, eu fiz e tá aqui. Eu conferi, se vocês têm algum interesse, a minha, a partir daqui, dessa primeira carreira, até essa última, tem 45 carreiras, tá? Então, aí agora, olha, ela tá, terminei pra esse lado daqui, como eu falei ainda agora. Então, eu insiro aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. e mais um ponto baixo. Vou fazer dois pontos baixos em cada ponto alto desse, olha. Um, dois, ok? Vamos fazendo. Mesmo quando eu chegar aqui nas diminuições, continua fazendo, tá? E daqui a pouco eu volto. Então, olha, eu vim fazendo sempre dois pontinhos em cada carreira dessa. E aqui também, só que não tem uma quantidade certa. Você vai fazendo, olha, os pontinhos nos lugares que, olha, que der pra você inserir a agulha e deixar bem alinhado, bem certinho, ok? Ó. Aqui. Aqui, olha, cheguei já aqui no finalzinho, né? Inserir um aqui, mais um bem aqui. Até chegar aqui, onde tem as três correntinhas, vou fazer apenas dois pontos baixos aqui e aqui também. Um, dois. Olha, vou inserir bem aqui, tá? Mais um bem aqui e aí cheguei naquela parte que tem dois pontos altos, lembra? Bem aqui, né? Então, eu vou e faço um e mais um. Dois pontos baixos, olha. Ficou desse jeitinho aqui, ok? Ó. Então, aí agora a gente vai aproveitar e vai fazer o cordãozinho pra amarrar no pescoço. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Insiro aqui nesse outro, olha, ponto alto que eram dois e faço mais uma. E assim fico trabalhando. Viro, três correntinhas, desculpa. Insiro aqui e faço mais um ponto alto. Viro novamente, uma, duas, três, laçada e um ponto alto. Ó. E se você preferir fazer de outro jeito, também pode. Ok? Então, agora você vai fazer do jeitinho que você, da quantidade que você achar que é necessário pra estar amarrando no pescoço. Ok? Terminar e aí vem pra cá e faz igualzinho esse lado. Vamos lá e daqui a pouco a gente volta. Então, olha, terminei aqui, tá? A correntinha do pescoço desse lado, né? Que eu tava. Eu fiz 50 carreiras, tá? Desci de volta, ficou assim. Depois, eu vim pra cá. Amarrei a minha linha bem aqui e iniciei do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Aqui eu comecei daqui pra cá. Pra ficar tudo do mesmo lado, esse eu iniciei daqui. Aí, vim fazendo com as diminuições todinhas. Chegou aqui, fiz só com seis pontos altos, ó. Tudo igual. Quando eu terminei, eu cortei a minha linha. Porque se eu viesse pra cá, como eu fiz desse lado aqui, eu teria que voltar pelo lado do avesso. Entendeu? Não que eu ache que tenha algum problema. Não. Não, às vezes eu faço isso. Mas, eu resolvi cortar aqui e vim pra cá pra poder ficar certinho pra vocês... Pra ninguém depois achar que ficou com algum defeito. Ficou, tá? Mas, se você quiser, você pode fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, direto. Então, aí, terminei de lá, né? Cortei a minha linha. Eu amarrei ela bem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem aqui, olha, em cima desse ponto alto aqui, onde é que tem os dois pontos altos aqui, esses dois, né? Igualzinho desse lado, olha. E subi do mesmo jeito aqui, tá? Já fiz o meu cordãozinho. Aí, terminei, cortei também lá no finalzinho e já amarrei aqui. Olha como tem fio aqui. O fio do final aqui, dessa parte, tá aqui que eu cortei. O fio do... Agora, né? Dessa correntinha, são dois. E mais um que eu amarrei. Tem três, olha. Finar de fio aqui. Então, aí agora, olha. Eu vou fazer... Eu amarrei bem aqui, na primeira carreira dessa correntinha. Tudo pra ficar com o máximo de igual, né? Do outro lado. Aí, agora, eu vou inserir aqui, olha. Aqui dentro daquele último ponto alto. E faço um ponto baixo. E aqui, mais um. Olha como eu já tô escondendo meus fios aqui, tá? E se não der pra esconder, também não tem problema. Depois, a gente corta. Insiro aqui no próximo. Faço um e dois. Vou... Cadê? Aqui, nesse ponto alto. Faço também. Igual como eu fiz do outro lado. Um. Mais um ponto baixo. Eu já vou deixar aqui pra mim cortar. Vou ver se dá, se não vai ficar muito grosso, né? Aí, olha aqui. Faço um, dois. Três. Não, dois só, né? Foi a quantidade que eu fiz lá do outro lado. Dois em cada um. Pra ficar bem menos. Deixa eu tirar logo esse fio que ele tá me atrapalhando. Vou pra cá, olha. Faço um e dois também. Vou aqui. Já faço. Um. Deixa eu puxar aqui. E aqui, a gente vai fazendo daquele jeito que eu falei quando eu fiz do outro lado pra vocês. Vai inserindo. Vai fazendo os pontos baixos. Um. Ok? Ó. Deixa eu cortar logo essa linha daqui. A tesoura tá meio desamolada. Não tô conseguindo. Tá? Então, vai ficando do mesmo jeito que esse outro lado daqui. Tá? Aí, venho fazendo. Olha, meus pontos baixos. Vou fazendo aqui. Igualzinho como eu falei pra vocês. Do mesmo jeito. Quando a gente fez aqui do outro lado. Ok? Vamos fazer. Eu acho que foi dois pontos baixos em cada um. Foi. Em cada ponto alto desse. Aí, vamos fazer do mesmo jeito. E quando a gente terminar, eu volto pra gente estar fazendo o barradinho daqui. Então, novamente, vou mostrar pra vocês a peça aqui, antes da gente dar continuidade. Olha, a gente vai fazer agora essa carreira de quadradinhos. Então, pra fazer um módulo desse aqui, a gente gasta seis quadradinhos. Tá? Então, olha, eu pego um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Aí, inicio de novo. Pra fazer um outro. Olha, daqui... Eu vou conferir daqui que é mais certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, inicio de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só que esses daqui não são circulares, né? Termina aqui e termina aqui. Então, além dos seis, eu vou gastar mais um. Por quê? Porque, olha, quando eu conferir aqui, não ia dar certo. Por quê? Porque eu coloco um a mais, tá? Aqui no finalzinho, eu inicio com esses três. Aí que eu começo com o nosso leque. E quando eu chego aqui no final, eu também tenho que fazer esses três pra ficar igualzinho. Ok? Então, pra você fazer, deixa eu simplificar mais. É necessário que esses números de quadradinhos sejam múltiplos de seis, tá? E mais um. No caso meu, deu 36. Aí, só que eu precisava de mais um. Então, eu dei um jeitinho aqui. Fiz mais aqui, tá? Iniciei por aqui. Pra poder ficar 37. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Ah, o meu não deu. Pode ser que o seu dê mais ainda do que os 36, entendeu? Dei 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Aí, você tem que fazer mais um 43. Então, você pode colocar os quadradinhos aqui também, nessa parte. Não tem problema, entendeu? Tá? O importante é que você faça desse lado e desse também. Tem mais ou menos iguais, tá? Na mesma direção. Pra não ficar feio. Pra não ficar o acabamento feio. Então, vamos fazer o número de quadradinhos. Múltiplos de seis e mais um, tá? Que vai dar certinho. Não importa quanto for o seu. O meu, no caso, vai ser 36 mais um 37. O importante é que você faça desse jeitinho que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, olha. Depois de ter mostrado pra vocês, né? Como é que tem que fazer pra colocar esses quadradinhos, a quantidade certa. Eu amarrei aqui, olha. Eu coloquei do lado do avesso, tá? O clópede. E amarrei o meu bem aqui. Olha. Bem aqui dentro desse ponto alto dessa primeira carreira aqui. Ok? Que é só assim que vai dar certo o meu. Então, eu faço aqui, uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Dou a laçada e vou inserir aqui, olha. Esse espaço aqui. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. E novamente, entre a terceira e a quarta, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, três. E novamente, um ponto alto. Ok? Vou fazer desse jeitinho. Até aqui. Quando chegar aqui, vão estar 37 quadradinhos, né? Aí, eu volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira. Então, olha. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz o meu último quadradinho. Tá? Ficando, né? Com 37. Aí, ficou mais ou menos na mesma posição do outro lado. Viro. E vou iniciar a nova carreira. Então, eu faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no segundo quadradinho e faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três, quatro correntinhas. E no próximo, um ponto baixo. Utilizando assim, os três quadradinhos. Agora, eu dou a laçada e faço um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete pontos altos. Ok? Aí, venho aqui no quadradinho ao lado, insiro e faço um ponto baixo. Ficando esse lequezinho. Aí, faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Insiro aqui e faço um ponto baixo, formando outra argolinha. Uma, duas, três, quatro. No próximo quadradinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. No próximo, ponto baixo. Eu já utilizei, depois desse daqui, do quadradinho do leque, um, dois, três, quatro quadradinhos, né? Então, eu vou fazer mais um. Um, dois, três, quatro. Aqui, insiro e ponto baixo. Então, ficaram cinco quadradinhos de intervalo, de um leque para o outro, olha. Aqui eu dou a laçada e já vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto baixo aqui, já confiro como o primeiro quadradinho. E vou fazendo igualzinho aqui, ok? Vamos fazer até aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto novamente. Então, olha. Cheguei no finalzinho. Aí, ficou desse jeitinho aqui, tá? Duas argolinhas para esse lado e duas argolinhas aqui. Aí, agora, eu viro novamente, né? Faço um ponto baixíssimo em uma e duas correntinhas dessa argolinha. E agora, um ponto baixo. Aí, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, um ponto baixo também. Dou a laçada e no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Opa! Aí, uma correntinha e no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, olha. Ficando sempre assim. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e o último ponto alto. Aí, insiro aqui. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Insiro aqui. Faço o meu ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo na próxima. Então, de quatro correntinhas, argolinhas da carreira anterior, agora ficaram três, tá? Aí, eu dou a laçada e faço novamente o mesmo que eu fiz. Um ponto alto e uma correntinha em cada ponto alto desse, olha. E agora, a gente vai fazer a nossa carreira toda desse jeitinho, ok? Vamos fazer e quando chegar lá no finalzinho, nós voltamos. Então, terminei. Já virei aqui o meu trabalho. Já fiz os pontos baixíssimos, olha. Aqui nessa argolinha, nessa única que sobrou daqui, né? Da lateral. Aí, faço agora assim, olha. Daqui mesmo. Fiz um ponto baixo e vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E aqui dentro desse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos, olha. Um e dois. Aí, um ponto alto em cima do ponto alto. Dois aqui dentro, olha. Um, dois. Um ponto alto apenas. E aqui, dois. Um e dois. No próximo, apenas um ponto alto. Aqui, dois pontos altos. Já entenderam, né? Como é que a gente vai fazer. Desse jeitinho, a gente vai fazer em todos os módulos, em todos os leques, ok? Olha, eu tô chegando aqui no finalzinho, onde eu faço novamente um, dois pontos altos e o último ponto alto aqui, sobre o ponto alto. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, faço aqui nessa argolinha bem do lado, ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Uma. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Mais um ponto baixo. E aqui, eu sigo do mesmo jeitinho, ó. Em todos, a gente vai trabalhar desse jeito, ok? Um ponto alto sobre cada ponto alto e dois dentro de cada intervalo desse aqui, onde era uma correntinha. Tá? Vamos fazer, quando chegar no finalzinho da carreira, a gente volta. Prontinho, olha. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, onde tem só uma argolinha. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo aqui, olha. Mais um bem aqui. E outro aqui. Só pra chegar bem aqui, em cima do quadradinho, ok? Pra ficar juntinho aqui. Aí, viro. Daqui, eu vou dar uma laçada e vou inserir aqui no meu primeiro ponto alto, que é esse aqui. Insiro e faço um ponto alto. Aí, agora, faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, pulo um, dois pontos altos e vou para o próximo. E faço um ponto alto. Sabe aquela da carreira anterior, aqueles dois pontos altos que a gente colocou aqui? Pois é, eles que a gente vai pular e vai fazer em cima, onde a gente fez esses daqui, ó. Aí, faço uma, duas, três correntinhas, laçada. Olha, pulo esses dois e vou para o próximo aqui. Uma, duas, três correntinhas, laçada, pulo novamente. Um, dois, vou para o terceiro ponto alto. Uma, duas, três, laçada. Pulo um, dois, vou para o próximo. Uma, duas, três, pulo um, dois e vou aqui nesse. Uma, duas, três correntinhas, laçada. E aqui, olha, pulo esses dois e vou para o meu último ponto alto, fazendo um ponto alto. Então, ficou desse jeitinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Venho aqui na minha argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui. E daqui eu já inicio novamente, ó. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esses dois e vou para a próxima. Fazendo igualzinho o primeiro que eu fiz. Ok? Ó, tá? Vamos fazer desse jeitinho por toda a carreira, até ali no finalzinho. Daqui a pouco a gente volta. Então, olha, chegando aqui no finalzinho, fiz o meu último ponto alto. Insiro aqui, olha, bem em cima do quadradinho. Faço também um ponto baixo. Ficando igualzinho aqui do outro lado. Então, tá? Então, tá desse jeito aqui. Aí eu viro novamente. E vamos lá. Insiro aqui dentro do primeiro quadradinho e faço um, dois, três, quatro pontos baixos. Pulo pra cá e faço novamente. Vou fazer quatro pontos baixos em cada quadradinho desse aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. No próximo, um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Olha, ficando desse jeitinho aqui. Chegou aqui nesse último, né? Aí vou aqui na argolinha. Vou inserir aqui na argolinha e faço apenas um. Continuo fazendo apenas um ponto baixo na argolinha. Daqui já pulo direto pra cá. Faço um, dois, três e quatro. Aí, de novo. Em cada quadradinho, quatro pontos baixos, tá? Pronto. É só fazer assim por toda a carreira. E quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta novamente. Prontinho, olha. Terminei bem aqui. Fiz um ponto baixíssimo aqui em cima. Arrematei a minha linha e pronto. Aqui está pronto o nosso cropped, tá? Ó. Ficou desse jeitinho, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que aproveitem bem, tá? Não esquece de estar dando like aí pra mim. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.